Palavra da Verdade A tentação é a isca de Satanás. Ele coloca diante de você um prato apetitoso, um banquete de prazeres, mas por trás tem o anzol da morte. O pecado é assim, ele é um embuste, ele é um farsário. Ele promete mundos e fundos, mas não tem nada para oferecer. Ele promete prazeres, mas depois ele fisga você com a culpa. Ele promete pra você vida, mas o pecado mata. Cuidado com a isca de Satanás. O diabo é mentiroso, ele é enganador, ele não tem nada para oferecer. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. Ele sim veio pra trazer vida e vida em abundância.